Sim, justo. O dia das mães, né? É um dia alegre para aqueles que ainda têm mãe e um dia muito triste, né? Para aqueles que não têm mais mãe. Nosso caso, né? Nosso caso, né? Qual o seu sentimento deste dia para aqueles que têm mãe e os que não têm mãe, né? Que estão no céu há muito tempo. Fala um pouquinho aí pra gente. Meu amigo Pajeu e Oliveira, com certeza, um dia emocionante, né? O dia das mães é, para mim, um dia emocionante. A mãe é o significado maior, é o potencial de tudo que nós temos, de coração. Como é importante ter nossa mãe ao lado. Aqueles que não têm ao lado têm um sentimento de lembrança, né? E eu quero desejar um feliz dia das mães, a minha mãe, a todas as mães que estão nos ouvindo, vão nos ouvir. Mãe é algo sem significado. É uma coisa que está tão grande, está tão além, está tão... Sob todas as medidas, sobre tudo que possa acontecer, a mãe é aquilo que vai acalentar o nosso colo. Por isso que eu digo, você que está aí, nos ouvindo, ao invés de ir para diversos lugares, diversos restaurantes bons, gastar dinheiro, valoriza o momento com a sua mãe, de forma a dar carinho, a dar amor, a conversar, falar sobre as verdades da sua vida, né? Se abrir e dizer realmente o que você sente por ela e o que você está passando. Se abrir de coração, né? Porque a mãe, quando ela sabe a verdade, ela guarda e é com você. Eu acho que as mães, elas não se decepcionam, elas estão sempre prontas a acolher. Então, elas são aquelas mãos que podem fazer a diferença no seu dia de amanhã. Então, se você compartilhar hoje com a sua mãe o que realmente você está sentindo, com certeza ela vai compartilhar com você uma palavra que pode não ser acalentadora até, pode ser um carão, digamos assim, mas com certeza vai ser uma coisa do coração dela, da mente dela, que ela vai querer ser o melhor. Então, feliz dia das mães, eu fico muito feliz de estar fazendo o programa nesse dia e eu mando um beijão para minha mãe, te amo mãe, gosto muito da sua forma, agradeço tudo que você fez, todos os ensinamentos. Quando você disse não, principalmente para mim, com certeza fica na minha lembrança todos os não, porque eu tive que provar que eu poderia sim fazer e fazer da forma certa. Então, agradeço a minha mãe e deixo um beijão para todas elas que estão nos ouvindo aí hoje. Obrigado, Pajão.